Olá galera, beleza? Estamos de volta. Depois do final de semana, as correrias, estamos aqui. Você que é novo no canal, se inscreve, deixa o like no vídeo, está ajudando. E aí, como está vocês? Estou tranquilo? Tudo bom? Gente, eu queria muito a ajuda de vocês, é sério mesmo. Estou precisando de alcançar mil inscritos no canal. Desbloquear aí umas funções, começar a monetização e estou precisando de mil inscritos. Para que eu possa estar liberando aí os stories. É, o YouTube tem stories, viu? Aí estou precisando da ajuda de vocês aí, mil inscritos. Já quem puder se inscrever aí no canal, vai estar ajudando bastante, viu? Nossa cidadezinha, como sempre, parada. Movimento pouco, só o base, o dia a dia. Como estou falando, gente, se você se inscreve no canal, deixa o like, já está fortalecendo, vai estar inspirando, trazer mais vídeos. Vai estar me ajudando. Então, queria muito que vocês se inscrevessem, deixar o like aí no vídeo, para estar favorecendo. E está me ajudando muito. Para o meio-dia, mais ou menos, tudo tranquilo. E está me ajudando.